O canal Checa em CDs, no Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia Caso triste eu te peço, me ajude a viver Muitas coisas que acontecem, não consigo entender Eu fiz tudo no passado, para hoje não me valer Quem eu amo foi embora, me deixou, não sei o que Um destino que dá fim, eu nada posso fazer Construí muito sangue, pra não me luto perder Caso assim, eu quero te procurar Aonde que ela foi, aonde que ela está Prefiro viver sozinha, do que hoje sem lugar Prefiro viver sozinha, do que hoje sem lugar A noite cheguei em casa, encontrei um milhinho Dizendo que foi embora, pra seguir outro caminho Eu peço que nessa hora, quem me fez chorar baixinho A carta dizia assim, me perdoe, me perdi A carta dizia assim, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe Caso assim, eu quero te procurar Aonde que ela foi, aonde que ela está Prefiro viver sozinha, do que hoje sem lugar Prefiro viver sozinha, do que hoje sem lugar Música 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 Vamos conversar, eu preciso lhe dizer Eu estou amando a outra, igualzinho a mesmo eu sei Ela é muito bonita, ela é muito carinhosa Até pra fazer amor, ela também é gostosa Música Se eu tenho outra, tudo isso a culpa é sua Quem não tem amor engança Tem que ir pra curar na rua O que aconteceu, você mesmo muito em mim Apareceu a outra, só pra me fazer ferir Agora você pode fazer o que ninguém quiser Mas fique você sabendo Que eu tenho outra, só pra me fazer ferir E eu tenho outra mulher Não soube tanto amor Uma vida de casal Vou te dar assim de ver Se eu vou dormir com as minhas Ela me entende Ela não é ciumenta E você é muito brown Não tem homem que te aguenta, deixa de ser tão nervosa Que se cala essa boca, todo mundo por aqui Pensa que você é louca, se eu tenho outra Tudo isso é culpa sua, quem não tem amor em casa Tem que procurar na rua, o que aconteceu? Foi você mesmo quem quis, apareceu a outra Só pra me fazer feliz Agora você pode, fazer o que quem quiser Mas fique você sabendo, que eu tenho outra mulher Sou vida de amor, uma vida de casal Vou se dar a ti no mês, eu vou dormir, vou virar Música Quero tanto seu amor Quero ter você de volta Vem você aqui comigo A solidão não me solta Lembro que na primavera Pegava flores pra você No verão a gente viajava Impossível esquecer Se ela não me quiser mais Acho que vou enlouquecer Meu amor eu não aguento Tô indo atrás de você Boa, 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 angorim Boa, boa, sem parar Ela nunca está sozinho Sempre está no seu par Aceitou o angorim Sosinho não sou ninguém Eu tô tudo mais um pouco Coladinho do meu bem Boa, boa, angorim Boa, boa, sem parar Ela nunca está sozinha, sempre está no seu par Assim como um andorinho, sozinho não sou ninguém Eu sou tudo mais um poço coladinho, por meu bem Não aguento esta saudade, está me tirando o sono Tô bebendo, tô largado, peito cachorro sem dono Se ela não me quiser mais, acho que vou enlouquecer Meu amor, eu não aguento, tô indo atrás de você Boa, boa, andorinho, boa, boa se parar Ela nunca está sozinha, sempre está no seu par Assim como um andorinho, sozinho não sou ninguém Eu sou tudo mais um poço coladinho, por meu bem Boa, boa, andorinho, boa, boa se parar Ela nunca está sozinha, sempre está no seu par Assim como um andorinho, sozinho não sou ninguém Eu sou tudo mais um poço coladinho, por meu bem Eu sou tudo mais um poço coladinho, por meu bem Não encontra amor em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a coisa é toda sua Vou beber, vou beber, bebendo e barimbá Vou vazar na madrugada Qual por a outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida, esquecer o que passou Só não quero é voltar, conviver com esse amor Vou viver a minha vida, esquecer o que passou Só não quero é voltar, conviver com esse amor Não encontra amor em casa, o jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado, e a culpa é toda boa Vou beber de bar em bar, vou vazar na madrugada Procurar outra paixão, esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida, esquecer o que passou Só não quero é voltar, conviver com esse amor Vou viver a minha vida, esquecer o que passou Já não quero é voltar, conviver com esse amor Não quero é voltar, conviver com esse amor Todo esse tipo de gosto tão mal, gostou de parra, de farró e de bebê O meu amigo no meio da mulherada, vou até de madrugada A gente curte pra valer, mas a mamãe vive brigando comigo Dizendo ela que só quero por si Eu não vou não, eu não vou não, eu não vou não Eu não vou não, eu não vou não, eu não vou não Eu não vou não, eu não vou não Sobre esse tipo que gosta de tomar um Gostou de parra, de farró e de bebê O meu amigo no meio da mulherada, vou até de madrugada A gente curte pra valer, mas a mamãe vive brigando comigo Dizendo ela que só quero por si Fica ligando, chamando pra ir embora Dizendo que tá na hora Eu não vou não, eu não vou não Eu não vou não, eu não vou não Dizendo que tá na hora Dizendo que tá na hora Tô largado pelas ruas Tô largado e bebendo assim Coração tá machucado, minha vida tá condenada Meu Deus, tenha dó de mim Meu Deus, meu Deus Meu Deus, tô largado pelas ruas Será que essa magoada me pegou? Fazendo amor por fazer, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Eu estou me abençoando, meu Deus Eu estou me abençoando, meu Deus Eu estou me abençoando, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Hoje em passado eu liguei Ela não quis atender, meu Deus 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 O que é que eu vou atender, meu Deus Ai, meu Deus Não consigo te esquecer Que a vida é você Eu passamos muito bem Eu estou arrependido Ai, meu Deus E fazer isso com ela Ai, meu Deus Você sabe a carne fraca Me pegar de salva e salva Eu fiz amor por fazer Eu fiz amor por fazer Eu que eu estou me abençoando Eu caso dos meus Música Hoje eu liguei pra ela, ela não quis me atender, ontem nós ficamos juntos, eu peguei pesado, esse coisa que eu não devia dizer, já estou preocupado, será que ela não vai voltar? Eu não estou preparado, se o nosso amor acabar, Deus me liga, se esse amor chegar ao fim, Deus me liga, eu nem quero se pensar, se esse amor sair da minha vida, vai ser difícil, eu não vou me soltar, Deus me liga, eu não vou me soltar, Deus me liga, eu nem quero se pensar, se esse amor sair da minha vida, vai ser difícil, eu não vou me soltar, Música Essa aqui vai pra todos meus amigos cornozeiros Música 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 Toda estrada que conheço, vai pra lá e vem pra cá, só a estrada do amor, que não vai você voltar, cada 24 horas, nasce sol e nasce lua, só meu dia diferente, nasce sol, sol, nasce lua, Música 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 Conheço o cara que é o garanhão Com grana no corpo dentro do carrão Quero ver o cara se achando gracinha Sem grana e quebrado dentro do fosquinha Hoje eu acordei me achando bonito Tenta rir, tenta rir É a última mesmo, é a última mesmo É a última mesmo, é a última mesmo Hoje eu acordei me achando bonito Tenta rir, tenta rir É a última mesmo, é a última mesmo É a última mesmo, é a última mesmo Conheço o cara que é o garanhão Com grana no corpo dentro do carrão Quero ver o cara se achando gracinha Sem grana e quebrado dentro do fosquinha Hoje eu acordei me achando bonito Tenta rir, tenta rir É a última mesmo, é a última mesmo, é a última mesmo Hoje eu acordei me achando bonito Tenta rir, tenta rir É a última mesmo, é a última mesmo, é a última mesmo Tchau, tchau Mulher de gato, diga o que você tem Se eu errei, quero lhe pedir perdão Qual o motivo que você me deletou No Facebook, o WhatsApp do amor Qual o motivo que você me deletou No Facebook, o WhatsApp do amor Dia, noite, noite, dia eu te ligo Coração verde querendo desabafar Eu sinto o cheiro do suor no seu lençol Eu tenho medo de você me acabar Eu sinto o cheiro do suor no seu lençol Eu tenho medo de você me acabar Que manhãzinho quando sai o meu cavalo Bata a saudade e a tristeza no olhar Mulher vaqueira, tudo o que aconteceu Com você, filho, nosso amor nunca morreu Mulher vaqueira, tudo o que aconteceu Com você, filho, nosso amor nunca morreu E manhãzinho quando sai o meu cavalo Bata a saudade e a tristeza no olhar Mulher vaqueira, tudo o que aconteceu Com você, filho, nosso amor nunca morreu Mulher vaqueira, tudo o que aconteceu Com você, filho, nosso amor nunca morreu Mulher vaqueira, tudo o que aconteceu A drogada me pegou Sem rumo e sem direção Pela sua tacidade Mergulhando na paixão Louco de saudade dela Tô tentando encontrar Mas vem se me pego chorando Bebendo cerveja e fumando Sentado na mesa de um bar Depois da briga só recordação Fica em pedaço e o meu coração Acha cerveja pra curar E o terador é a soledão A canção repete por favor A canção que fala de amor Quero beber e chorar Quero beber e chorar Pra desabafar Comenta o som da TV Comenta o som da TV Comenta o som da TV Sem rumo e sem direção Sem rumo e sem direção Tô tentando Tô tentando encontrar Comenta o som da TV 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 Aumenta o som da TV, voto de bebê, feste outra cerveja Aumenta o som da TV, voto de bebê Não é bebê, que você vai esquecer de mim Não é fugir, que nosso amor vai chegar ao fim Pode beber, pode fugir, para onde que seja E mesmo assim, lembrará de mim, aonde estiver Foi a mentira, que o ciúme fez com paixão Fizeram ferir, se magoar o seu coração Não manda um recrime, bebe não redim, a sua paixão Forçar que eu me digo, fique aqui comigo e não beba mais não Quanto mais os tanques me restam Vai voltar e terá de me ver Encher o seu nome, meu bem é do seu De todas as fracas que você viveu Quanto mais os tanques me restam Vai voltar e terá de me ver Encher o seu nome, meu bem é do seu De todas as fracas que você viveu Encher o seu nome, meu bem é do seu De todas as fracas que você viveu E até a próxima, meu bem é do seu De todas as fracas que você viveu E até a próxima, meu bem é do seu Eu recebi um convite pra lá, mandei a resposta Mandei selar meu cavalo e pra lá eu fui andando Cheguei na porta do beck e o boi já tava cavando Quando cheguei na fronteira, dei um grito e o boi saiu No meio da maçaroca, no meio meu cavalo abriu O boi velho desabomou, no meio da faixa caiu A piago fazendeiro veio me dar meus parabéns Depois ela me beijou e eu beijei ela também Ela disse esse boi velho nunca caiu pra ninguém E desse dia pra frente, para mim tudo mudou Cachaça e mulher bonita, pra mim nunca mais lavou Sei que eu vivi a história e hoje já tenho três amor A piago fazendeiro veio me dar meus parabéns Depois ela me beijou e eu beijei ela também Ela disse esse boi velho nunca caiu pra ninguém E desse dia pra frente, para mim tudo mudou Cachaça e mulher bonita, pra mim nunca mais lavou Sei que eu vivi a história e hoje já tenho três amor Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.